Diz que aguenta a bebida A sua sorte não deixei, eu tava tudo rodando, rodando Pedi outra rodada, amiga Cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara, amiga Cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça, tomou tequila Tomou cerveja, tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Tomou vergonha na cara, amiga Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas, perna, bambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som pra varia Cê queimou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte Eu não deixei, eu tava tudo rodando, rodando Pedi outra rodada, amiga Cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora Só não tomou Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Deve tá muito bom aí Pra você me ligar a essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés Da nossa história Mas eu achei Que ele fez O que cê tá me prometendo Agora E ele tá no vivo a voz Ouvi cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvi cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés Da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá Me prometendo Me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvi cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvi cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvi cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá û� Úô 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 Estou cansado quando invento uma desculpa Espanhol para dar parada de ver É faculdade, trabalho, família e correria Eu tenho que entender Tá sempre online, não diz o voo E quando responde é muito depois Não perca o tempo com desculpa E quando eu quero eu caio fora sem me arrepender Quem gosta, gosta e tem sempre o jeito certo De dar certo, basta só querer Nesse seu jogo eu já zerei Não me iludo porque eu sei Que é treta, só pode ser treta Cheio de contatis, né? Me deixando pra depois É treta, mas não tem problema Mulher quando vinga Homem tenta e chora e vai dormir Pedrendo a pinga Estou cansado quando invento uma desculpa Esfarrapada para não me ver É faculdade, é trabalho, é família e correria Eu tenho que entender Tá sempre online, não diz o voo E quando responde é muito depois Não perca o tempo com desculpa E quando eu quero eu caio fora sem me arrepender Quem gosta, gosta e tem sempre o jeito certo De dar certo, basta só querer Nesse seu jogo eu já zerei Não me iludo porque eu sei Que é treta Só pode ser treta Cheio de contatis, né? Me deixando pra depois É treta, mas não tem problema Mulher quando vinga Mulher quando vinga Só tu prega Fã que faz o pão perder É treta, só pode ser treta Cheio de contatis, né? Me deixando pra depois Me deixando pra depois É treta, só pode ser treta Que eu te amo muito A gente sabe Já tem prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e dá foi leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo com lance Com sapateza Sabe por quê? Que eu não te largo Você faz gostoso e dá foi leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapateza Vai me beijar O que eu faço? A gente balança no quarto Vai me beijar O que eu faço? A gente balança no quarto Eu te amo, muita gente sabe Eu já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade sonora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa não, bebê Sabe por quê? Que eu não te largo Você faz gostoso e dá foi leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo com lance Com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e dá foi leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapateza Vai me beijar O que eu faço? A gente balança no quarto Então vai me beijar O que eu faço? A gente balança no quarto Chama, chama Que swing é esse, bebê? Que swing é esse, bebê? Que bom Chama, bebê Já faz uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê De olhar nos seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Zero Já faz uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê De olhar nos seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei A Juliana Renou A Juliana Renou A Juliana Renou Tchau, tchau.